Então hoje falaremos a respeito do crescimento da moeda chinesa que tá aí pra realmente dominar o mundo e também a respeito do calote gigantesco que o fundo de pensão canadense acaba de tomar, bora lá! Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de massas das primas Qualquer boleto com bitcoin e outras criptomoedas, a camana tá aqui embaixo no link, seja feliz! E aí pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto Já deixa um like nesse vídeo porque isso ajuda a gente bastante E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando o nosso link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Segundo link é referente a um robô de operações que trabalha na Binance e rouba em várias outras corretoras Tendo dito isso, vamos ao vídeo! E aí pessoal, e olha só o Mark Cuban, um importante entusiasta aí do mercado das criptomoedas Agora tá sofrendo nesse exato momento uma ação coletiva Porque no passado ele incentivou várias pessoas a investirem em uma corretora chamada Voyager Digital E simplesmente essa corretora faliu, deu pau e o que acontece é que agora as pessoas estão culpando ele E vendo o Mark Cuban eu me lembro do caso do Elon Musk A diferença é que o Mark Cuban ele diretamente falou muito bem da corretora e falou diretamente pras pessoas investirem Já o Elon Musk ele foi um pouquinho mais malandro Ele não falou pra ninguém assim, compra Dogecoin, compra Bitcoin, compra moeda tal, compra a ação da empresa tal Ele simplesmente manipulou muito mais que o Mark Cuban, falou Ah, eu vou comprar a ação tal, ah, eu vou vender tal coisa Mas ele não falava pras pessoas comprar Então hoje o Mark Cuban tá sendo processado e o Elon Musk tá lá de boa Bem pessoal, e a CBDC chinesa, né, sua moeda digital, Yuan digital Tá seguindo aí em pleno vapor Um executivo da Huawei chegou a dar uma entrevista falando que eles já estão aí com 261 milhões de carteiras digitais pessoais Isso dados de maio, tá, que ele chegou a passar E 264 transações realizadas Ele falou que ainda tá em processo de implementação Eles ainda estão engatinhando Mas em breve a coisa toda já vai estar implementada E ele jogou a real mesmo Falou que é um processo que não haverá privacidade E é bem essa a verdade em torno do governo de lá Eles não querem que as pessoas tenham privacidade Que as empresas, que ninguém tenha O Estado vai saber exatamente tudo que é transacionado Tudo que é vendido e comprado Bem pessoal, sabemos que embora o Canadá não tenha realizado proibições diretas Em relação ao Bitcoin e criptomoedas Eles também não são 100% amigáveis Eles chegaram a dar, inclusive, vários depoimentos Em desincentivo ao uso Em determinado momento Até comentando sobre possibilidade de bloqueio de conta bancária De quem, por acaso Fosse utilizar Bitcoin em determinadas circunstâncias Enfim Bom, e o que acontece aqui? O maior fundo de pensão do Canadá Olha só Foi vítima da Celsus Celsus, pra quem não sabe É uma empresa que trabalhava com empréstimos Então você colocava seu dinheiro na Celsus A Celsus emprestava o dinheiro E dividia parte dos juros com quem colocava a grana lá E o que acontece é que Então, esse maior fundo de pensão do Canadá Tinha colocado mais de 150 milhões de dólares E quebraram a cara Então é isso pessoal Muito obrigado por terem assistido E até mais!